Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. V. Exª sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje, acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não há intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do Sr. Aécio Lúcio Costa Pereira. Sr. André, se me permite, já que V. Exª entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar que é, eu também fui ministro da justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo o respeito, V. Exª, quer dizer, falar que a culpa do 8 de janeiro por do ministro da justiça... V. Exª que está dizendo isso. É um absurdo quando cinco comandantes estão presos... Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da justiça. Quando o ex-ministro da justiça que sucedeu, V. Exª, fugiu para os Estados Unidos, fugiu e jogou o celular dele no lixo e foi preso e agora V. Exª vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, V. Exª.